Música 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 Maranhão aí cara, você não sei se é um índio, as pessoas do zero Música foi mal cara, eu não sei que tem, acabo sento muito desunido cara, foi mal, eu não recalquei um pouco todo mundo, porque, pode vir, não pega tomando cerveja, bom exemplo, rapaz eu não to aqui pra dar exemplo, eu to aqui pra jogar e dar show de bola meu parceiro pra carregar, vamos lá galera, simbora, Burad, temos ali na lane deles, um Ryoma, um Carl, Ryoma vai ser na side, side lane contra o Malok, beleza, vamos dar dor de cabeça pra ele uma 5 vitórias seguidas meu parceiro, Ryoma galera tá pressionando lá, então tá tranquilo pronto, tá tranquilo, sei que o Moblu tá safe pra se life logo até aqui tudo certo, eu tenho que subir um pouquinho, mas tudo bem bora pegar logo o Blue ali galera tá tranquilo pronto, nível 4 ah gastei esse zmate à toa Ô, maluco Chegou brabo ali, viu Tá todo mundo morrendo Deixa eu descer Vamos ver se eu consigo castigar aquele Eus ali Pegar o Red antes Pronto O Eus tá ali, já vi Os malucos pegaram o pássaro Aí não ajuda, não colabora Boa, acertei tudo no Eus Vem pra cá, vem pra cá, cachorro Vem pra cá, meu filho, vem pra cá Vem pra cá, vc Vem pra cá, leve Vem pra cá, quem deixou Vocês conseguiram se desfazer Mas eu não queria Jim QRN-D preçoragen. Jim QRN-D reflete! Jim QRN-D reflete. Jim QRN-D trifarin cyclejam. Jim QRN-D trifarin igreja. Jim QRN-D trifarinIX RADf publ browsing Tutank. a caixa que nos aborçam o almoço do chão aqui, no nosso inimigo, o pai tem destruído uma caixa o inimigo que a gente se derrotou você o inimigo e a gente conseguiu nossa senhora do céu, amado o inimigo é amplo A gente ainda está lá atrás. A gente já tinha caído. Boa, garoto. O inimigo está derrotando O inimigo está derrotado A proteção do barato Eu tive o que fazer naquela hora. Obrigado, hein, aí. Pô, ajudou muito, cara. Tirando o meu stack. Toda hora essa T1 estreira meus stacks, cara. Vou pegar o stack, ela vai lá e tira. Tá foda, então. Isso tá foda, velho. Será mesmo, tira mais stack do meu não, parceiro. O cara levou a torre debaixo da minha fuça, velho. Droga. Levar essa torre logo, ó. Levar essa torre logo, senão esse ramal vai ficar destruindo o jogo toda hora. Fé lá no midi e eu vou aproveitar e levar essa torre aqui. Um inimigo foi derrotado. 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 Pronto. Foram buscar o Ryama na back. Agora o time jogou muito, viu? Um inimigo foi derrotado. E aí Vasei. Nossa, ainda bem que eu desviei, maluco. Eles podem querer vir aqui pegar meu head. Mas eu que vou pra cima deles, parceiro Valeu aí, tamo junto, é nóis Merda, desculpa pra trás Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Você tem que destruir um inimigo Foi mal aí, cara É que eu não sei ser humilde Às vezes eu exagero Ele não dá pra mim não, véi Não sei, não, como? Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei, não sei Foi mal, cara Eu comecei a ser humilde Acabo sendo muito desumilde, cara Foi mal Foi um recado aqui no corpo de todo mundo Porque... 4 kills, né, pai? Ah, não sei Humildade, falar a verdade Eu acho que tava em falta quando eu fui criado Só da GG, pai Só da GG, não quero kill, não Não quero kill, não Eu disse que não queria kill O cara veio na minha direção, cara Eu não queria mais kill Ele veio na minha direção Morreu com a... Eu tava batendo a torre E o ataque pegou nele De raspão Eu já vi morrer de bala perdida Agora de facada perdida é complicado Tá aí, galera Mestre Oito estrelas Quinta vitória consecutiva É... Mais uma vez aí Primeiro Show de bola E um quadra kill Bom, vamos lá, galera Tá aqui a placa final do game Vamos tirar aqui a face pequena E tá aí Placa final ficou Esses aí 24 a 21 Sendo que Tive 10 eliminações dessas 24 E 5 assistências Então minha taxa de participação nesse jogo Acredito que foi alta E foi isso mesmo Taxa de participação de 62.5 Dando causado de 35% É... E tancar ali Eu tanquei pouco Porque eu não Me posicionei mal Pra sofrer tantos ataques Assim E... Deixa eu ver Minha equipe aqui ficou com frag bom Uma ganga ficou 3 barra 6 Frag negativo A mina também com frag negativo Com 7 assistências Que foi uma quantidade de assistência baixa Pra tantas kills no jogo Ela ficou com 1 terço das kills Realmente Menos de 1 terço Então realmente foi poucas Quer dizer, eliminações Foi poucas eliminações O maloc também ficou 3 barra 4 Ficou negativo E só até o Anas Que conseguiu ficar negativo Com 6 barra 4 Mas tá aí Vitória, meu parceirão Que importa E aí E aí E aí